E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou apresentar aqui pra vocês o carro que vai ser o novo carro do canal por essa semana, o motivo eu vou explicar pra vocês já já mas de qualquer forma eu quero apresentar aqui pra vocês o carro que a gente vai passar essa semana é um carro que eu tenho muita vontade de comprar, porém eu não comprei ele galera, eu aluguei porque a Amarok cês lembram que eu falei que ia vender ela, e a Amarok nesse momento tá lá na oficina da One Day porque eu preciso pintar o para-choque dela que tá ralado, eu acabei ralando o para-choque e tem outros detalhezinhos lá pra fazer também, e por isso eu precisei de um carro pra passar essa semana o carro tá aqui na minha frente, mano, o carro é show velho, eu tenho certeza sim que cês vão curtir demais até porque eu curti demais, eu não imaginava que eu ia curtir tanto esse carro aqui então já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like aqui nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, um meio dia, um 4 horas da tarde e outro às 8 horas da noite então já se inscreve aí e deixa o sininho de notificação ativado, beleza? bom, sem mais enrolação, esse aqui é o nosso carro novo, é um Virtus em 3, 2, 1, se liga aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Mano, vocês viram um pouquinho do carro aí E agora eu vou mostrar mais aqui pra vocês Esse aqui é um Virtus 1.0 Turbo É um motor, mano, assim, muito top Tipo, eu fiquei de cara com o tanto que esse motor aqui é forte E galera, esse carro aqui, mano, não é qualquer carro Esse carro aqui é um carrão Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer O porquê esse Virtus aqui é um carrão Vocês vão entender agora Ó, vou entrando aqui Olha aqui o jeito que já é o banco dele Mano, ele tem um banco, assim, muito bonito Esse aqui é tipo um emborrachadinho Mas não chega a grudar em nada Mas parece ser uma borracha, sabe, no banco Vou fechar aqui, né, pra vocês verem pro lado de dentro Ó a porta, mano, ó Tem praticamente os mesmos botões que tem na Amarok do lado, né Tipo, esse aqui é pra você mexer o retrovisor, ó Nossa, vai ali no retrovisor e tá mexendo no retrovisor lá Tá vendo, ó Ó, subi o retrovisor, desci o retrovisor Esse é o botãozinho do retrovisor O volante dele tem bastante coisa Tipo, parece o volante da Amarok mesmo, né, rapaziada Porque vocês lembram que o meu volante Essas partes aqui, ó Essa daqui, do botão aqui, aqui também É em black piano Já daqui parece ser um cinza, né Um cinza plástico, não sei Quer dizer, ó, a buzina é legal Outra coisa que me deixou muito encantado nesse carro Foi o painel dele aqui em si Porque vocês estão vendo ali, né Que tem o painelzinho Aqui onde mostra a velocidade Aqui a velocidade também Aqui o giro do motor, temperatura Aqui a gasolina Que tá caro pra cacete No Brasil inteiro tá um roubo E você apertando aqui, ó Ele vai mudando ali pra você Ele te dá as opções, ó Tem várias opções, ó Dá a opção do telefone Ó, status do veículo Vamos ver o que parece aqui, ó Tanto que eu andei Velocidade média Olha lá, tempo que eu andei Dá pra andar 320km Tá fazendo a média de 5.6, né Tem o pezinho pesado, é lógico E vocês vão entender por que Que tem o pé pesado nesse carro, mano Ele é muito forte, sério Ele é muito forte Eu não entendi O porquê esse carro aqui Corre tanto, mano Vocês não tem ideia Do tanto que esse carro corre Olha aqui esse multimídia dele Que legal, galera, ó Tem aqui a opção car Em que dá aquelas opções ali Que a gente viu Na telinha, né, ó A longo prazo Desde a partida Que faz 21 minutos Aí, né Desde o abastecimento Olha lá que legal Bem legal, né Vem aqui em app, ó É porque eu tô sem o cabo Mas daria pra conectar aqui Apple Play Apple Car Play Android E Mirror Link também Aqui com esse info aqui, ó Ó Tem um QR Code aqui, beleza Tem a radiozinha aqui Se quiser curtir um som, ó Detalhe, tudo touch screen, mano Isso que eu achei bem legal Que é touch screen Você vem aqui, ó Só clica, tá ligado E dale Dale, 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 ó Na mídia Já caiu logo no iPhone Do MyKito 021 aqui Já tá na nossa mídia Conectada ali Daquele jeito Vamos dar uma espiadinha no motor Né Uma espiadinha no motor É sempre bem-vinda, não é mesmo? Eu acho que é por aqui que abre Deixa eu ver se é por aqui Tem que tá com a porta aberta Pra poder abrir Ah Eles não querem que abram De porta fechada Porque se abrir de porta fechada Pode abrir com o carro andando Será que é isso? Vamos ver, né Aí Aí o motor aí, rapaziada Motor TSI É o motor turbo Tá roletando aqui, ó Dale Tá caindo ele pau Cadê a turbina? Não tô conseguindo identificar a turbina aqui Mas ele é turbo, esse motor, mano E o motor dele até que é grande, viu? Né? Um carro 1.0, mano Tamanizão do motor Ó Vou fechar isso aqui Fechou aí, ó Tô Agora Vou fazer o seguinte Vou levar vocês pra dar uma voltinha comigo Pra vocês entenderem como que isso aqui é diferente de outros modelos de carro 1.0 Esse Virtus aqui, mano Ele tem uma força incrível Ele tem um torque assim muito grande E eu tenho certeza que vai dar pra perceber isso no vídeo Já comentei o que vocês estão achando desse carro Ó, vocês acham que esse carro aqui é um carro top pro dia a dia? Eu achei Ó, muito top, mano A frente bonitona Lembra a frente aí do Jetta, né? Lembra a frente do Jetta Tá vazando pingos ali do ar-condicionado Bom, vamos dar uma acelerinha aqui Vamos dar uma volta Pra vocês verem como que ele é, mano Como que esse carrinho aqui é forte, mano Vocês vão curtir aí o jeito que ele puxa Vocês vão entender na hora que eu acelerar ele aqui Ó, rapaziada Vamos sair aqui Pra vocês verem como que ele é tão forte Vou colocar o cinto Porque senão ele vai começar a apitar E ele inferniza tanto na hora de apitar o cinto Que ele até muda o toque Pra tocar duas vezes, assim Tipo, eu acho que é pra Tipo, pra atormentar mais ainda Mano, ó, quer ver, ó Pra vocês terem uma ideinha Vou colocar aqui, ó No modo S, né? Igual o da Maroc Não sei se ele tem launch control Ó Ó, rapaziada Olha o jeito que ele embala rápido Olha o jeito que ele pega assim por hora, mano Muito rápido, né? Detalhe, velho É um carro 1.0, mano Isso aqui, tipo Isso aqui eu fiquei meio de cara, assim Por ser um carro 1.0 Ele puxar desse jeito Dá pra jogar o câmbio pro lado aqui, ó Ele fica No modo No modo manual, né? Olha o jeito que ficou agressivo, rapaziada Ó Nossa, isso aqui dá pra deixar só o cano Acho que deve dar até aqueles pipocos, hein, mano? Deve dar até pra dar aqueles pipocos Que vocês já viram aí, tipo De carro turbo Tá ligado? Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vou dar uma trocadinha aqui, ó Deve sentir o drama Olha o jeito que vai, mano Olha o jeito que embala, rapaziada Embala muito, mano Tipo, é muito forte Vocês não tem ideia aí Um carro 1.0, mano Cê é louco, velho É bem mais forte aí do que a Maroc Que é 2.0, viu? Bem mais forte que a Maroc Eu não entendi aí porquê Não sei se é porque o carro é leve e tal Eu sei que eu achei ele bem mais forte Do que na sua própria caminhonete Do que a própria Maroc, mano Tipo, o negócio puxa assim Tipo assim, de um jeito absurdo, né, mano? Cês viram ali que até pra fazer uma largadinha Ele é agressivão, ó Em primeirinha de novo, ó Olha aí o jeito que vem, mano Cara, ele vem demais assim, rapaziada O jeito que se acelera Ele vem de um jeito Mano, é surreal, velho Curtir esse carro aqui Um carro desse aqui seria um carro perfeito aí pra viajar, mano Aí pra praia com ele Com certeza ele ia pegar Ia representar Ia ser Ia ser da hora, mano Ia ser da hora Pegar e ir pra praia aí Com um Virtus desse aqui, mano Ó a reduzidinha dele, ó Dá pra escutar até o turbo, ó Se acelerou, mano Ele vem que vem Ele vem que vem mesmo, mano Não tem o que falar Se acelera ele Cê é louco, mano Carrão Carrão mesmo Tem, ó Pega os vidros aqui, ó O ar-condicionado dele é clean demais Cê ligou Já tá gelando Mano, topzera, velho Topzera mesmo, rapaziada Nossa, eu prefiro pegar o freio de mão aqui, ó Peguei no lugar errado o freio de mão Aí não, hein, mano Não sei se ele dá pra fazer uns drips, né Acho que dá, ó Cantou o pneu Se nada, o freio de mão tá bom, tá ligado? O freio de mão dele parece que tá filé Os freio de mão Também, né, mano O carro aqui é 2020 Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Tentando fazer drift com ele Deixa aí nos comentários aí pra mim Que eu vou estar atendendo O comentário de vocês aí, beleza? Ó Vou estacionar aqui Vou mostrar mais uns detalhezinhos do carro Pra vocês verem Pra vocês entenderem melhor aí Como que ele funciona, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês Eu curti bastante Essa lateral aqui da porta, sabe? Esse detalhe aqui também, ó Da luzinha aqui pro Pro parte de dentro aqui, ó Tem até um botãozinho aqui É um porta-óculos, né? Um porta-óculos aqui, ó Você coloca aqui o seu óculos, né? Ó, vai Ó, luzinha aqui Aqui temos aqui, ó A luz de porta Ele não tem controle de tração, galera, ó Nos outros carros mais novos Dessa linha aqui Com certeza deve ter vários botões por aqui Nesse aqui, ó Vem sem botão, tá ligado? Porque eu acho que é a versão mais básica Bom, vou fazer o seguinte Vamos curtir esse carro aqui Vai ser o novo carro do canal Temporariamente Vai ser o carro que eu vou fazer várias coisas Várias aventuras Vários compromissos meus Eu vou ter que estar usando esse carro aqui Porque a Amarok tá em reparação Então logo, logo Ela tá de volta Porém A gente tem que aguardar E a Amarok ficar pronta Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse carro aqui Comenta aí também Outros carros Que vocês gostariam de ver Aqui no canal Porque eu posso estar alugando De uma próxima vez Pra estar mostrando aqui Pra estar gravando Pra estar fazendo alguns testes Deixa aí nos comentários Que eu vou estar lendo tudo Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON